Música Muito bem, estamos de volta com o programa em pauta aqui pela sua TV Canção Nova e claro, diretamente aqui da nossa estante porque o programa ele, o tempo não esgota justamente a reflexão que a gente gostaria de fazer. Então a gente aproveita para continuar o debate, continuar a conversa através da literatura e sempre tem uma literatura adequada para você que nos acompanha. Uma primeira dica muito bacana que eu queria dar para você aqui da nossa estante é exatamente esse daqui. Olha, a pedagogia da adoção, criando e educando filhos adotivos. Aqui pela Editora Voz é o Luiz Schettini Filho, Pedagogia da Adoção. Deixa eu colocar aqui, o Ítalo vai mostrar para você que está nos acompanhando. Está aí, aqui pela Editora Voz, uma literatura que vale a pena você ter presente. Ok? Pareceu aí? Ótimo. Então nós vamos, eu vou te mostrar aqui uma outra coisa e eu aproveito para mandar um abraço muito especial ao querido irmão e amigo, Padre Fernando de Santa Maria, que está celebrando hoje o dom do seu sacerdócio, juntamente com o Padre Roger, Luiz, sacerdotes da Canção Nova. Obviamente não são os únicos a celebrar no dia de hoje, outros padres, sacerdotes estão celebrando por esse nosso Brasil na ocasião desta festa, não é? De Nossa Senhora de Guadalupe, Rainha e Padroeira da América Latina. E o Padre Fernando com essa sua obra extraordinária, A Esperança que Transforma o Mundo. Está aí para você pela Editora Canção Nova, A Esperança que Transforma o Mundo, lançamento quentinho aí da TV, da Editora Canção Nova para você, você que é estudante, catequista, teólogo, pode deixar de ter esse material em mãos. Está ok? Um abraço ao querido Padre Fernando. Também é um livro muito bacana e que nós ainda vamos exibir esse programa, você vai ter a oportunidade de acompanhar logo na primeira semana, na primeira sexta do ano de 2015, não deixe de assistir esse programa com o professor Eduardo Shiniyashiki, ele é descendente japonês, sim, Transforme seus sonhos em vida, construa o futuro que você merece. Esse é um dos muitos livros que ele tem, professor, palestrista, escritor, portanto, realmente uma pessoa muito capacitada, muito nessa área da motivação, início de ano, então, enfrentar 2015, perspectivas, mudanças, transformações, etc. E ele esteve aqui conosco e você vai acompanhar esse programa logo na primeira semana de 2015, imperdível. Além disso, nós temos aqui muitos outros materiais. Um grande abraço ao querido Padre Roger com o seu livro João Paulo II, Uma Vida de Santidade. Já vem aí uma outra obra do Padre Roger. Daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando para você. Todo esse material você encontra naturalmente tanto na Editora Vozes quanto na Editora Canção Nova. Vozes.com.br você tem acesso a esse material. E também pela Editora Canção Nova, todo esse material para você ter a possibilidade de aprofundar. A Editora Vozes aqui na Rua José Bonifácio, número 114, centro de São Paulo. E a Editora Canção Nova, através da loja Canção Nova, você tem todos os materiais ali de evangelização. Na Rua São Bento, número 43, aqui também no centro de São Paulo. Ou você pode ligar para a gente, 0-12386-2600. E também fazer o pedido desse material. Além de hoje também interagir conosco aqui no programa. E acessar ainda loja.cancionova.com. Tá ok? Olha, já vão chegando as perguntas, doutora Efreio, tanto por e-mail, Twitter, também daqui a pouco o telefone. Mas a gente vai continuando a conversa e já já vamos colocando aí também as perguntas no bojo aqui da nossa conversa. Questão da família. Família como célula mater da sociedade. Frente Antônio Moussa, até que ponto a família pode ser realmente esta célula mater da sociedade, ou seja, para garantir o carinho, o afeto, o amor, tanto para os filhos biológicos, quanto para os filhos do coração. E eu estou dizendo isso justamente porque também a família, no contexto atual, anda um pouco em crise. Inclusive, nós temos hoje as novas configurações de famílias que geram perguntas, certas instabilidades. O que o senhor diria nesse ponto, por favor? Em primeiro lugar, claro que o ideal é aquela família dos nossos sonhos, com papai, com mamãe, com os filhos, ao redor da mesa, com os parentes. Enfim, esse é um certo ideal que nós cultivamos e com razão. Agora, quando nós vamos para a realidade, nós devemos ser um pouco críticos. No sentido seguinte, aqui no Brasil, não estiveram só portugueses, não. Andaram por aqui os franceses, andaram por aqui os espanhóis. Os holandeses. E permaneceram durante certo tempo, evidentemente que não traziam as suas famílias. Mas nós temos um pouco essa configuração da imigração que o imperador Dom Pedro II organizou, sobretudo, para o sul do Brasil e, por exemplo, Petrópolis. Não, não. Cada um daqueles vales era, digamos, resultante de uma população vinda diretamente lá de um local da Alemanha. Então, é Bingham, é Mosella, do Rio Moso e assim vai. Eram famílias estruturadas, conforme manda o figurino. Agora, efetivamente, nós nunca tivemos uma família modelo. E, sobretudo, com a industrialização, com a urbanização. Depois do trabalho, a mulher trabalhando e tendo que trabalhar na prática fora. Quer dizer, isso deu uma mexida muito grande da família. Não podemos perder o ideal, mas também não podemos deixar de ver a realidade. Então, a pergunta que se coloca é como fazer para que a família seja, de fato, a célula da sociedade e que não venham aí criando fantasias de família e dando o nome de família, que não são família propriamente dita. Em outras palavras, eu acho que é um desafio de políticas familiares para propiciar ao máximo uma configuração de família. Está certo, Rui Moso. Olha, nós vamos rapidinho também aqui nas ruas, antes de passar para a doutora. Porque, perguntando para as pessoas, aquilo que a gente falava ainda há pouco. E o Natal anda tendo o mesmo sentido para você? Ou ele se transformou apenas num feriado, numa coisa apenas na troca de presente, de uma forma até muito fria, mas o sentido originário? Vamos ver o que as pessoas responderam, então, perguntadas aí pelas ruas de nossas cidades. Acompanhe. Eu não sou muito ligada, assim, no Natal. Não sou, mas, assim, a minha filha mesmo, que eu tenho uma filha de 20 anos, ela vai pegar a cartinha no correio, né, assim, para mandar o presente para as crianças. Eu acho um ato dela, assim, importante. Ela manda para as crianças por telefone, via telefone, ela faz doação também. Então, eu acho bem importante. Prosperidade, família, é um espírito de renovação. Falar que era o nascimento de Jesus, que é uma época que a gente precisa se renovar em termos de esperança. Tem a questão do Papai Noel, que vem e traz presente, que está aliado ao bom comportamento da criança ao longo do ano. Acho que é isso. Não é mais como era antigamente. Não tem mais Natal, família, entendeu? Eu acho que cada Natal, cada um por si. Comércio mesmo, você entendeu? Mas aquela coisa de família, isso eu não acho mais, não. Não só estar junto porque é Natal. Durante o ano inteiro fica separado, porque é Natal, vamos se ajuntar. Não, eu não vejo mais Natal como família. Não querer comprar um presente, aí eu vou dar só para dizer que você é boazinha. Você entendeu? É o ano inteiro para mim isso daí. Pode para muitos trazer felicidade, alegria, ter contatos com os familiares, que às vezes a pessoa trabalhou o ano inteiro e não consegue. Ou outras coisas, tristeza por não ter ninguém, depende. Na situação atual do país que nós estamos vivendo, ele nos traz muita alegria e ao mesmo tempo muita tristeza. Porque muita criança tem vontade de tudo e não pode ter nada. Pois é, Fremor, você tem muita gente, tem tudo e outros não tem nada. A gente liga a televisão e só vê notícias de corrupção. No jornal você tem mais de meia hora só para falar de corrupção. Há outra, os outros minutos restantes, violência, fica uma situação um pouco pessimista mesmo, não é? Não tenho dúvida nenhuma, é um momento muito difícil que o Brasil está vivendo. E mesmo se nós agora prescindirmos desse foco que está em evidência e alargarmos um pouco, foi colocado. Tem tanta gente infeliz, tanta criança solta pelas ruas, não tem quem ampare, quem dê educação. E, por exemplo, é uma disputa para uma vaga na creche. Ah, toda criança, a partir dos quatro anos, agora vai ter creche, nós estamos esperando. Mas, por enquanto, não é bem o caso. Pelo contrário, muita criança que vive aí solta. E uma senhora colocou muito bem, não adianta só fazer ceia de Natal. A senhora acentuou muito bem, Dora, não é? Não, não, o Natal tem que ser um espírito que a gente intensifica nesse período, mas que se prolongue por todo o ano e por toda a vida. Doutora, nós já temos algumas questões que estão chegando aí, mas eu quero ainda pegar, para a gente agora começar a falar mais efetivamente da questão da adoção, daquilo que a senhora mencionava no primeiro bloco, a respeito justamente das pessoas que estão habilitadas para adotar. E pessoas que vêm de fora do país, para adotar crianças também desse número relativamente alto que nós temos. Sejam os estrangeiros ou brasileiros, o direito de adoção, mesmo como é que é o procedimento? É importante dizer primeiro o seguinte, quem quer adotar tem que procurar um fórum, não é? Porque no Brasil ainda tem aquele costume de adotar porque está com pena, o filho da empregada, da conhecida, o filho de criação. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um desejo legítimo, de você decidir que você quer ter um filho pela via da adoção, e você procura um fórum e se cadastra. E aí você vai fazer uma adoção legal, como se diz. Os estrangeiros também podem se inscrever, mas eles estão sempre em segundo plano. Primeiro você, a preferência é do brasileiro. Primeiro é do brasileiro que mora no Brasil, depois é o brasileiro que mora porventura fora do país, e por último é o estrangeiro. Então, a adoção internacional é a exceção no Brasil. Eu quero entrar num tema polêmico, inevitável, não é? Você que está nos acompanhando, certamente já começou a pensar por aí. O Freimosia citava de passagem a questão das famílias, famílias como célula mater da sociedade, estruturada, etc., mas a crise que atravessa, as famílias alternativas que vão surgindo, e naturalmente vem a pergunta, como é que fica, doutora, no momento atual, quando, por exemplo, um casal de homossexuais, que seja dois homens ou duas mulheres, resolvem também entrar na fila da adoção? Como é que está a questão nesse momento? Apesar do foco ter sido falado a partir da família, quando você vai trabalhar uma adoção, você pensa exclusivamente no interesse da criança, de uma criança que está impossibilitada temporariamente de ter uma convivência familiar, e você vai oferecer essa convivência para ela. As pessoas que chegam para serem cadastradas, elas são avaliadas, tanto do ponto de vista psicológico, emocional, financeiro, econômico, não que a pobreza seja um impedimento, mas você tem que dar condições mínimas de dignidade para a criança. E nesse momento, no Brasil, é possível pessoas solteiras, casadas, de ambos os sexos, casais que se chamam hoje homoafetivos, se inscreverem para pretenderem ser pretendentes de adoção, serem aprovados para isso. Se elas oferecem condições, nesses princípios que eu disse, adequadas, não há um julgamento moral por elas serem casais homoafetivos, ou serem solteiras, ou serem um casal heterossexual. Tá certo. Olha, Bia, chegou a pergunta por e-mail, e você já queria fazer, então aproveita, faz para a doutora, que daqui a pouco também tem uma questão muito importante para o Frei Antônio Moussa, por favor. A Ana Cleide, de Salvador, ela pergunta, por que um processo de adoção demora tanto? Desde julho, que ela pediu a guarda de uma criança, ela já é cadastrada, fez todos os cursos, tem o cadastro nacional desde 2012, e não consegue ainda, até hoje. E aí, doutora? Então, eu não sei responder o caso dela especificamente. Existe realmente essa sensação e esse mito de que a adoção demora muito. Ela demora, muitas vezes, por alguns motivos, porque, às vezes, a pessoa quer um perfil de criança que todo mundo quer, uma criança pequena, branca, a preferência é por menina, não sei se é o caso da Ana, da Bahia. Outras vezes, ela também está numa situação em que, na comarca que ela está, há uma fila muito grande, porque muitas pessoas querem o mesmo perfil dela, mas há que ter um templo para a adoção, porque a adoção não pode ser feita no afogadilho, porque você vai dar uma família para todos sempre. Então, é importante isso. É muito difícil responder para ela objetivamente por que ela está na fila, mas precisávamos conhecer quais são as opções que ela colocou, quais são as preferências dela. Mas, em geral, o processo demora quase um ano. Porque este é um ponto que pode fazer ser um pouco mais acelerado ou mais demorado, que é a questão, e aí que está, você que está nos acompanhando, a questão da preferência, né, doutora? Venhamos e convenhamos. A verdade é que a maioria dos casais querem ter, querem atorar bebês. Exato. E, às vezes, no Brasil ainda temos a questão racial. As pessoas têm que, se você abre o seu leque de preferências, se o seu amor não tem cor, né, e não tem muita idade... Pois é, não deveria, né? As pessoas que querem criança de 7, 8, 9 anos, sem preferência por cor ou sexo, elas adotam muito mais rápido do que quem quer o bebê. Isso é muito importante. Temos crianças que são grupos de irmãos que não podemos separar, porque eles são afetivamente ligados. Temos crianças que não são perfeitas, não é? Tem pequenas deficiências. Uma criança que, às vezes, nasce com HIV, que hoje é uma doença comum. Uma criança que tem algum rebaixamento emocional ou psíquico. E aí você tem uma série de restrições que as pessoas colocam. Porque também se trabalha, muitas vezes, com uma idealização da família que não corresponde à nossa realidade. Nenhuma família é perfeita. Mas, às vezes, a pessoa vai buscar um filho e fala, não, como eu não pude ter meu filho biológico, agora eu quero o filho perfeito. Isso também é um equívoco, um mito que tem que ser derrubado, né? O amor supera a cor, a idade, não é? A gente tem sempre exemplos maravilhosos de pessoas que adotam crianças grandes, crianças negras, e são muito felizes. Tá certo. Olha, você repara aí que são muitas questões que vão brotando a partir de uma pergunta, de uma resposta que vem, mas nós vamos tentando aqui, não é, esclarecer tudinho para você, porque é importante realmente um tema como esse. Já, já, eu vou perguntar aqui ao Frei Moser, agora vamos ter que ir para o nosso intervalo, mas essa questão, Frei Moser, de casais, por exemplo, que podem ter filhos e não querem ter filhos, outros que não podem, por problemas biológicos, ter filhos, não é, e portanto querem ter filhos, e aí vem o drama ou a questão da chamada reprodução assistida. O senhor pensa aí na resposta, nós vamos para mais um intervalo, e você não saia daí, mas aproveite para ligar para a gente, hein? 0-12-318-626-00, ligue, porque só teremos depois o nosso terceiro bloco. E ainda continuando a mandar, só perguntar ou por e-mail, ou interagindo com a gente nas redes sociais. Tem muitas questões ainda para a gente conversar sobre esse tema. Um minuto só.